Fagner, o líder em assistências do time na temporada, joga lá dentro, bola para a segunda trave, passou pelo Jamerson, fica para o Cazares. Aí o Gustavo faz o levantamento, subiu o Bruno Mendes, cabeceou no canto, mas a bola sai fraca. Matheus Vital deu um bom toque na esquerda, Ramiro tem espaço para caminhar, Gustavo Silva na grande era também o jovem, o lançamento para o Jô, mergulha no ampone para tirar de soco. Atravessa para o Gustavo, deu uma patinada, mas vai conseguir acelerar para cima da marcação, Gustavo Silva chega no fundo, faz o cruzamento, Marcão tirou, olha a sobra do Fagner, pé esquerdo colocado para fora. Vai do mano a mano para cima do Patrick, Fábio Santos já passou, deu a opção, ele levou por dentro, cabe até o chute, preferiu rolar para o Cazares, um toquinho para o Gustavo, olha o gol do Corinthians. Gol! Vai Corinthians! Gustavo Silva abre o placar da Nelkime, carina 34 minutos do primeiro tempo em Itaquera. Bota aqui para o Raul Prata, de volta para o Sander, está no fundo, cruza em cima do Ramiro, vai para o segundo lance, Sander dentro da área, tentou mandar na direção do gol e o Cássio ficou com ela. Estica a perna aí para cortar o Patrick, Fábio Santos, recomeça com o Camacho, de frente para o gol, cabe o chute, no ampone! Agora abre mão de um para tentar melhorar o setor ofensivo da equipe. Vacilou o Maidana, Matheus Vital recuperou, carregou na entrada da área, clareou para o pé direito, bateu colocado! Gol! Vai Corinthians! Matheus Vital faz o segundo gol do Timão em Itaquera, no comecinho do segundo tempo! É, controla o jogo totalmente. Deu vantagem o Daronco, o Patrick ficou com ela, carregou na entrada da área, calibrou pé direito, Cássio! Aí a bola rolada para o Thiago Neves, clareou na entrada da área, vem o chute, fora! A defesa do Corinthians tira, Cazares dá um chapéuzinho ali para sair jogando, na sequência se atrapalha com o kick da bola, mas acaba sofrendo a falta. Sport TV, somos todos campeões! Para o amor de Maurício Noriega, atenção, vem o Corinthians, Cazares, rolou na entrada da área, Vital, espalma, Luan Poli! É um problema que aflige muita gente, muitos atletas de alto nível sofrem de asma, é o esporte. Olha o Sander roubando a bola, coloca na entrada da área, atenção, Bruninho, cortou para o pé direito, Cássio! Esse é o Cazares, rola de lado, Fagner, cabe o chute, preferiu rolar, para o Jô, pintou o gol, Luan Poli defendeu, olha o Jô! Gol! Vai, Corinthians! A rivalidade do Corinthians com o Palmeiras, olha o esporte chegando. Olha a bola atravessada, a chance do esporte tentar fazer o seu primeiro gol, Mikael! Gol! Mas o lance está anulado!